Todo mundo fala que os super-heróis são corajosos. Mas será que eles nunca têm medo? Na nossa viagem para a África do Sul, a gente conheceu um novo animalzinho chamado Bush Babes. Muitos Bush Babes iam para nossa casa para ganhar food. A gente queria muito dar food para ele, mas a gente ficou com medo. Minha mãe conseguiu. Mas a gente ficou scared. E eu achei que ele podia morder o meu finger. Mas depois de muitas tentativas, a gente venceu o medo e conseguiu. A gente tem que pensar positivo e ver o que vai acontecer de cu quando a gente venceu o medo. Todo mundo tem fear, até mesmo os super-heróis. A diferença é que mesmo com medo, eles seguem em frente. Eles não ficam parados por causa do fear. Eles vão lá e fight. Aventureiros são aqueles que sempre seguem em frente. Então, que tal você se encher de courage e fazer alguma coisa que você sempre teve fear? Tipo dar like no canal. Se inscreve, clica no sininho e também você pode co-mentar. Porque a gente sabe que se você se latiu em alguma coisa que estava confiando e agora não tem mais. Então, como é que falam na África? Ou se vocês têm perguntas para vocês. Também perguntas é belenhol. Então, que nem falam na África, ela é bye. Bye. Alô inglês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.